E aí Pessoal já tá, já tá Shiny Walucha A minha frente Shiny Walucha pessoal Anda cá Anda cá que eu não vou gravar como na outra vez Anda cá Vá a marcha agora Walucha Shiny pessoal Apareceu finalmente Vou o primeiro a enfrequecer Like press Epá Estamos no wrestling agora E a boa ideia Eu vou usar Eu vou usar Dust Bowl Bora lá Olha querido que eu queres Já tá pessoal Yeah Shiny Walucha Capturada Eiii Tenente ao contrário Eiii Eiii É uma audace Apá Epá Porquê que tu és maldace Não faz sentido Hahahaha Fogo Quem já te... Agora não sei o próximo elf Olha o outro Shiny Olha o outro Shiny Olha o outro Shiny Olha o outro Shiny Hahahaha Olha Hahahaha É mesmo cor-de-rosa Pamo É mesmo cor-de-rosa Nada mal hã? Olha Olha como não... Como não só tenho uma Dream Ball Não quero estar a gastar Vou usar uma Hill Ball Comina bem Hã? 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 Oh yeah, o Aluchashani capturado Basfall, é a nature normal, pode ser, pode ser